Olha, você aí de casa deve estar se perguntando se a hipertensão acontece por comportamentos inadequados ou má alimentação ou pela agitação das grandes cidades. Com a palavra, o especialista. O principal fator que vai determinar que o indivíduo vai ter a doença de hipertensão arterial é o genético. Então, a família que é hipertensa, os filhos dessa família têm mais chance de se tornar hipertensos em um determinado momento da vida. Tudo bem, mas quais seriam os hábitos que realmente causam a hipertensão? O sedentarismo, o estresse mais agitação, o consumo excessivo de sal e o excesso de peso, a obesidade, então contribuem para que a pessoa se torne mais cedo e pertença. Onde os vasos oferecem uma maior resistência ao batimento do coração e isso faz com que a pressão dentro dos vasos seja maior. É isso que é a pressão aumentada ou a hipertensão. Olha, eu conversei com o doutor Bortolotto e ele me explicou que nós podemos sim reagir de maneira mais tranquila, pacificamente, perante os problemas que nós encontramos no nosso dia a dia. Aquele trânsito, problemas no trabalho, enfim, isso ajuda a diminuir ou controlar a doença. E poderia ajudar a evitar também, não é mesmo? Só que na prática, a correria parece prevalecer na vida dos paulistanos. Você tem o costume de medir a pressão arterial? Não, não tenho. Não, mas moça, eu estou atrasada, só um minutinho, eu entro agora. Nunca mede? Só quando eu vou fazer meus check-ups, essas coisas assim, mas eventualmente, assim, não. A estimativa é de que um terço da população adulta no mundo e no Brasil tenha doença. Por isso, devemos fazer uma ação bem simples. Legal, vamos medir a pressão para saber se eu sou hipertenso ou não. Igual ou maior que 14 por 9 já é hipertensão. Então, a sua está 138 por 88, está quase o 14 por 9. Então, precisa, é lógico que não é a medida, é uma vez só, a gente precisa repetir, mas sempre ficar atento aos hábitos de vida saudáveis. Habituar a comer com menor quantidade de sal, de sódio, evitar os produtos que tenham maior quantidade de sódio. A quantidade que a gente recomenda é 5 gramas por dia, o que dá 3 colheres rasas de café, e evitando embutidos, enlatados em grande quantidade, os salgadinhos. Fazer atividade física regular, 3 vezes por semana, pelo menos, 30 minutos. Evitar excesso de peso, e se a pessoa for obesa, tentar diminuir o peso. E tentar administrar melhor o estresse. Entendeu bem? Boa alimentação, exercícios e tranquilidade são coisas boas para a saúde.